Esse é o outro vídeo. E aí, tudo bem com vocês aí? Espero que vocês estejam bem. Nesse vídeo aqui, eu vou falar sobre essa área aqui, fonte do DVD. Então, quando um DVD dá um defeito, por exemplo, não quer ligar, o que que acontece? O que que acontece? Ele pode estar de início, quando ele não liga, com defeito aqui nessa área da fonte. Ele pode estar com algum problema nesses diodos, algum problema nesse transformadorzinho, pode estar com esse fusível queimado. Vou botar aqui, esse transistor aqui, ó, ruim. Por aí vai. Para um DVD não acender e não ligar o stand-by, ele começa o defeito por aqui. Nessa área. Para vir transformar. Para vir transformar para cá. Ele transforma as outras tensões. Esse regulador aqui. Esse regulador aqui, nesse outro transformadorzinho, nesse diodo. E vem passando para cá. Que aí ele vai gerar umas tensões que vem acompanhando aqui. Para vir, para essa placa receber as tensões e transformar aqui, várias tensões. Para vir o áudio e o vídeo do aparelho. E vai sair aqui, obviamente, né? Nessas entradas. Aqui é o painel de comando. Faz a placa aqui por dentro. Aqui é o que faz o comando, os botões, tal. Aqui tem o botão de liga e desliga. O botão de liga e desliga. Que é ligado aqui, ó. Na rede de 220. E por último. Recebe o sinal. O cabo flat da unidade. Com os cabos de energia do... Dos motorzinhos aqui da unidade. E o motorzinho do disco dele é o disco. Valeu a dica aí. Para vocês conhecerem um pouco mais. Sobre o funcionamento do DVD. Inscreva lá no meu canal. Ative o sininho. Aperte lá. Dei bastante like para fortalecer o meu canal. Valeu. E eu vou postar mais vídeos interessantes. E mais... E mais proveitosos. Vídeos cada vez melhores. Tchau, galera. Tchau, tchau.